Há mais ou menos uns 6 meses atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre os mods de Ghost Recon Breakpoint e agora chegou a hora de dar uma atualizada nesse vídeo porque a comunidade continua trabalhando, continua trazendo vários mods interessantes. Nesse vídeo aqui eu vou trazer os melhores novos mods para vocês conhecerem, já estão disponíveis para serem baixados inclusive. Ok, beleza guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e hoje é dia de trazer aqui para vocês, como eu já disse, novos mods que a comunidade tem desenvolvido aí para Ghost Recon Breakpoint. Como todos nós sabemos, a Ubisoft não dá suporte a mods em Ghost Recon Breakpoint, mas ainda assim a comunidade conseguiu arrumar uma forma, deu um jeitinho de fazer essas modificações e acabou dando muito certo. Eu vou trazer aqui os principais, confere aí até o fim para poder ficar por dentro desses novos mods aí, mas antes já se inscreve aí se você é um guerreiro novato por aqui, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de conteúdo, aqui você encontra dicas, informações, opinião, gameplays táticas, enfim, várias coisas aí sempre sobre os jogos de tiro com temática militar. Então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos! Então senhores, logo no início do vídeo aqui, eu citei um outro vídeo que eu fiz há mais ou menos uns seis meses atrás sobre esses mods no Breakpoint. Naquele vídeo lá, eu explico que aqueles mods, eles estavam num estágio inicial. Aquela era a primeira onda de mods, os modders estavam, digamos assim, aprendendo a fazer esses mods, a colocar esses mods dentro do Breakpoint, já que ele não tem suporte para isso. E aí a maior parte deles modificava algumas coisas mais simples, como algumas mecânicas, como foi o caso do Spartan Mod, por exemplo, que acabou fazendo bastante sucesso, mas que modificava apenas mecânicas ali. Ou então removia algum item específico, como foi o caso do mod que removia o cinto tático, tinha um mod que aumentava o FOV, ou seja, eram coisas mais simples. Pois bem, a gente está passando nesse momento pela segunda onda de mods. Digamos que agora os modders já estão conseguindo entender melhor como é que funciona o código do jogo. Esses mods são desenvolvidos num programa chamado Anvil Toolkit. Então, assim, esse programa ele dava suporte aos Assassin's Creed, os mais antigos, né? E agora dá suporte a Ghost Recon Breakpoint também. Então o pessoal que desenvolve também está se acostumando ali com essas mudanças, como é que o jogo se comporta com esses mods e tudo mais. E aí está começando a surgir umas coisas mais interessantes, como é o caso dessa camuflagem aqui, que é a Tiger Stripe. Olha aí como ficou incrível. Bem maneiro mesmo. Tem essa aqui, que é a Russian Klyaksa. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas enfim. O meu russo, digamos que não está lá muito bem treinado. Então, se alguém souber a pronúncia correta, se não for essa, comentem aí nos comentários, beleza? Padrão bem interessante também, principalmente lá para as montanhas geladas do Breakpoint e tal. Eu gostei bastante. Tem essa aqui, que é nova também, que é a Pencoat, Wildwood e Green Zone. Olha aí. Essa, se eu não me engano, tinha no Wildlands também, né? Mas, com certeza, a mais maneira de todas é essa aqui. Confere aí a Lizard, que é o padrão de camuflagem do Exército Brasileiro. Olha aí, ficou bem padrão mesmo. E, aliás, por falar em padrão, quem sugeriu esse padrão de camuflagem lá na comunidade de modders foi o Krois. O Krois, que vocês conhecem aqui do canal. O Krois que joga comigo aí, já apareceu em vários vídeos, papo tático. Enfim, ele está sempre por aí. O Krois foi lá, pediu para o cara. O cara foi atender o pedido do Krois e fez o padrão aí. Muito legal. Ficou bem maneiro mesmo. Uma outra evolução bem interessante que aconteceu em relação a essa segunda onda de mods é que agora os modders conseguem adicionar imagens personalizadas. E isso abre, com certeza, um grande leque de possibilidades. Dá uma conferida aqui nesses pets. Pets da Uzek e da Bear ficaram incríveis também. Para quem não conhece, essas são duas das facções jogáveis em Escape from Tarkov. A Uzek, que é a empresa de segurança americana. E a Bear, que é o grupo paramilitar russo. Nossa, ficou muito bom isso aqui. Tem vários outros aqui, como esse dos Rangers. Olha aí que maneiro. Tem esse pet do Advanced Warfighter que ficou sensacional. Dá uma olhada. Enfim, todos esses mods aí que eu citei até agora, eles foram desenvolvidos por uma única pessoa, que foi o Armed Army, beleza? É sempre importante dar os créditos aí aos caras. Só que tem vários outros mods interessantes. Não tem só os dele, no caso, né? Como eu percebi lá, eu acho que ele fez bastante. Mas não tem só os dele. Tem de outras pessoas também. Vários outros bem interessantes, como esse aqui que muda os retículos. Olha aí. Tem esse aqui que muda as músicas originais do Breakpoint pelas trilhas do COD, do Modern Warfare. Tem esse aqui que adiciona a pintura facial da caveira. Cara, como eu disse, tem várias opções, muita coisa nova. Vale muito a pena dar uma passada por lá, lá no site do Nexus Mod. Vai lá, digita Ghost Recon Breakpoint na busca. Aí vai aparecer todos eles. Dessa vez eu não vou deixar o link aqui, porque o YouTube está meio complicado em relação a links externos. Então, dessa vez, eu não vou colocar links aqui, não. Mas é super simples. Vai lá, Nexus Mods, e digita Ghost Recon Breakpoint, beleza? Só lembrando que esses mods, infelizmente, eles só estão disponíveis no PC, ok? Então, se você joga Breakpoint no PC, testa. Baixa todos eles, testa e tal. Está muito legal. E ficamos aqui na expectativa por uma possível terceira onda com, sei lá, com novidades, né? O que é que dá para adicionar mais ainda através desse programa aí. Não sei até onde ele pode chegar. Ele não é um programa muito poderoso, né? Ele tem algumas limitações. Mas eu ainda acho que dá para, sabe? Dá para trazer várias outras coisas interessantes. Inclusive, em relação a uniformes, né? Vamos ficar esperto aí para ver. Então é isso. Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando dessa evolução nos mods. Se já estão testando aí esses mods. Enfim, comenta aí embaixo e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. 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 Foco na missão.